Olá, Liloca! Como estás? Já estou fora de Moçambique há uns dias e estou cheia de saudades do meu país. Por isso que tenho aqui algumas coisas que é para mostrar a Lídia, que é também para matar a saudade. Javelina, estou bem. Tenho coisas muito bonitas e boas de Moçambique para te mostrar. Então, Liloca convidou-me para conviver com ela. Oh, isso parece bom! Tem fruta. Eu encontrei várias coisas em cima do bar. Conheço manga. Será que tem manga em Uganda? Depois tem coco. E eu vou mostrar como se parte o coco. Temos muito coco e muita manga, então por isso que eu trouxe isso para mostrar a Lídia. Acredito que ela vai gostar. Ok, agora vou partir um pouco só para mostrar a minha amiga do Uganda. Sim, ela quer me ensinar como é que eles partem o coco. Oh, ela está usando muita força para partir. Não é fácil. Não é fácil. É interessante. Prova esta água de coco que vais amar. Quero mostrar como partir o coco. Eu vou pôr esse desafio a ela. É natural, fresco. É bem fresco. Em Uganda nós temos este tipo de coco pequeno. Em Uganda nós comemos isto. Comemos isto? Em Moçambique nós comemos isto. Os grandes não temos muito em Uganda e eu acho que esse tem um gosto melhor, mas os mais pequenos têm assim um cheiro muito mais forte. Jasmine, será que podes experimentar partir um coco? Só para ver se aprendeste um bocadinho. O que é que eu quero tentar? O que é que eu quero tentar? Partir o coco não é fácil. Por acaso não é uma coisa assim muito fácil. Não está a partir. Eu finalmente consegui partir o coco. Já viu? Ela conseguiu partir o coco. Eu sabia porque ela é uma mulher forte. Mas a água toda caiu. A água caiu. Eu não tinha nada para provar. Se tivesse uma chance de trabalhar com um artista internacional da tua escolha, quem seria? Mas seria com a MLD. Para mim em África eu gostaria de ter uma colaboração com a MLD. E acredito que pode ser aqui mesmo, no Coq Studio. Eu também gosto da MLD. Eu adoro a energia dela. E é exatamente a mesma coisa que eu penso. Eu amaria trabalhar com ela. Eu adoro o Diamond Platinum. Ele é africano. Está sendo muito bom trabalhar com a Lídia. Colaborar com ela, não é? Tem sido bom conviver contigo, Liloka. Mas tenho que voltar a trabalhar. Agora tenho que voltar ao estúdio. Mas estou a amar trabalhar com ela. Sim, eu acho que temos muito trabalho para fazer. Agora que nos divertimos, nós estamos prontas a voltar no estúdio e terminar a nossa música original.